Há poucos dias atrás se estabeleceu uma disputa entre o New York Times de um lado e Microsoft e OpenAI de outro, relacionado ao uso do conteúdo jornalístico produzido pelo New York Times. Essa disputa é interessantíssima porque o que está em questão não é apenas a relação econômica entre essas três instituições, mas o modo como se trata o conhecimento produzido pelo New York Times à medida que fez sua cobertura jornalística. É curioso que o jornal evoque seu direito sobre tudo quanto foi produzido por seus jornalistas para fazer valer um direito econômico de autoria para com a OpenAI e a Microsoft. O fato, no entanto, e isso é muito curioso, é que é muito difícil separar as situações e eventos tratados pelo jornal daquilo que, ou do modo como eles fizeram a cobertura jornalística, não é verdade? E a rigor, dado o seu antecedente histórico, o New York Times é uma espécie de repositório de informações. E seria muito estranho, ou vai ser muito estranho, que ele tenha absoluta titularidade sobre aquilo que promoveu ou estabeleceu como arquivo. Não se discute aqui propriamente a necessidade de remuneração do New York Times por parte dessas duas grandes corporações, até porque, do ponto de vista econômico, e acho que nisso o New York Times tem razão, o uso de seu arquivo para os fins do buscador da Microsoft e, portanto, também da OpenAI, fazem uma espécie de desvio de audiência do jornal para os buscadores ou para o buscador da Microsoft. Em consequência, há um reordenamento das verbas publicitárias entre esses dois campos em disputa. Esse evento tem que ser acompanhado, porque, ainda que se possa julgar haver um arranjo a ser feito pelas instituições, o que está em questão, na verdade, é essa titularidade sobre um acervo imenso. Titularidade essa que não separa claramente o que seria propriamente o direito de autoria, ou seja, o modo como o jornal tatuou um evento e a memória que foi produzida com o trabalho do New York Times. Isso colocado, por exemplo, em outros termos, não mais uma relação entre três grandes corporações, mas entre o indivíduo e o New York Times, coloca questões fundamentais. Porque, e aqui muito rapidamente, todo o nosso discurso, de certa forma, é um discurso indireto. A gente sempre que fala, quando fala, faz remissão a uma fala ou outra. E se isso prosperar, se a pretensão de ser o dono do próprio arquivo, não apenas da produção jornalística do New York Times, isso pode trazer questões fundamentais, como, por exemplo, a impossibilidade de tratar de alguns eventos sem pedir autorização para o New York Times, o que seria, obviamente, um absurdo. Esse é um caso que a gente vai seguir de perto, e espero que vocês também se interessem por ele, e se o fizerem, a gente pode se encontrar aqui em outras oportunidades.